Pô, hoje foi do nada eu decidi fazer esse chat, porque eu tô, esse chat, essa live que tem o chat também, porque, pô, eu tô muito feliz, ontem o canal chegou a 100 mil inscritos, é um marco absurdo, putz, a gente vai falar disso aqui, vou falar um pouco do meu sentimento e tal, mas vai ser um papo hoje sem pauta, sem filtro, a gente vai falar aqui do que der na telha, eu quero interagir bastante com vocês, e eu convidei algumas pessoas pra fazerem parte desse bate-papo aqui comigo, tem dois convidados já me esperando aqui pra eu colocar eles no ar. Ô Luiz, é tipo 100 mil, já recebe uma plaquinha lá ou não? Recebe, recebe, eu não sei quanto tempo e uma hora pra chegar, mas... Você tá ansioso, né, pra ter que colocar aí, né? Muito, muito, a plaquinha simboliza muito, né? Mas quem tá assistindo a live, não desliga agora, porque eu recebi uma mensagem aqui, talvez entre na live um convidado de peso, alguém que vai dar uma chacoalhada aqui na live, eu tô em negociações finais aqui, pra ver se ele vai entrar não, não desligue, vamos continuar mantendo papo interessante pra galera ficar aqui. Galera, chegou o convidado, chegou o convidado que eu falei, muito especial, eu tô extremamente honrado que ele aceitou meu convite, eu não vou nem adicionar muito, está aqui Danilo Gentili. Olha só! Muito obrigado, cara, eu não sei o que falar que você aceitou esse convite. Imagina, cara, eu que, é, é, eu tô aqui, eu não tô em casa, né? Eu tô em, eu nem sei se eu tô, porque eu tô no celular, boa, e eu não tô em casa, porque eu tô fazendo show em Ribeirão Preto, acabei de sair do teatro e do hotel, né? Aí você me convidou, eu falei, claro, pô, gosto do canal, gosto de todos vocês aí, desse mundo de retrogame, que pra mim não é retrogame, né? Pra mim é videogame, né? Ô Danilo, e quando eu te falei, né, eu falei, cara, eu gostaria que você fosse, eu falei, eu vou dar o tiro na lua se ele aceitar, pedir não custa nada, né? Mas o Danilo teve um papel muito importante nessa minha jornada, porque ele espontaneamente falou do meu canal, quando ele entrevistou o Kogu, e eu não preciso nem falar que depois daquilo, desses 100 mil que eu cheguei, acho que uns 20 mil vieram pelo Danilo ali. Que legal, cara, legal saber, é, uma coisa que você tiver no Brasil, avisa aí, que a gente faz uma coisa bacana. Você sabe que você, o Gilão também, nós estamos sempre falando do Gilão lá, todos vocês aí, eu sou fã de todos, Gosto muito, e eu gosto muito da sua abordagem, cara, porque eu lembro que você, você faça, quando você vai falar do videogame, né, meu? Uma coisa legal que você faz, é que você não fala só do videogame, não dá só o dado técnico, né? Eu lembro de um que eu tava vendo, que você falou, eu não lembro se foi o He-Man, acho que foi o jogo do He-Man que você falou, Cara, esse jogo aqui, eu achava que era igualzinho o He-Man, aí eu vi o outro lá, é, 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 você passa a sensação que a gente tinha, né, velho? É. Se o Pixel fosse um pouco mais trabalhado, nós falava, nossa, é igual do filme, é perfeito, e é um puta bagulho que não tem nada a ver. Aí outra coisa também, cara, que eu lembro, que você, você passa a sensação, né, de uma época, às vezes, quando você vai descrever, fazer seu review do game, você fala, puta, esse videogame, eu tava de férias, é, em tal época, e a minha prima falou isso, e é legal, porque minha história com videogame é diferente da sua, mas de você contar a sua, eu lembro da minha, né? Ah, eu não, eu tava em tal lugar com meus amigos, então, é bem legal tudo como você faz aí, eu adoro ver o seu canal, parabéns, é legal demais ver sua coleção. Pô, fico muito feliz, e é isso mesmo, cara, pra mim, o principal, né, que eu tenho é isso, é passar a emoção. Isso é um canal muito técnico, eu só vou ficar falando assim, pode ser interessante, pra quem tá, quer consumir essa informação mais técnica, mas o que me faz motivado, pra um dia falar, beleza, vou fazer um vídeo, é passar a emoção, contar uma história, e as pessoas falam muito o que você falou, ah, com a sua história, eu lembrei de uma história minha, e tal, e é isso, videogame é pra trazer essas memórias mágicas que a gente tem. Você tem alguma história, Danilo, assim, aquela do fundo do seu coração, assim, que você fala, meu, essa, essa é especial. Eu acho que um dia aí, a gente pode um dia fazer uma live só disso aí, cara, mas eu tenho muita história emotiva com videogame, é, o primeiro videogame que eu joguei foi o Odyssey, e depois que eu conheci o Atari, então, então eu ainda tenho, às vezes, assim, eu sinto, eu lembro do cheiro, eu lembro do cheiro da caixa do Odyssey, cara, você lembra do cheiro, não é? Do joystick, que você, o joystick era estrelado, assim, né, do Odyssey, então você põe assim, você lembra do cheiro, é uma coisa que marca, porque foi parte do, tinha cinco anos de idade, cara, cinco, quatro anos. Pois é, você tá muito novo pra ter começado no Odyssey, não pode. Não, mas eu com quatro, cinco anos, meu pai apareceu, porque eu não tinha dinheiro não pra comprar o Odyssey, é, de onde eu venho era coisa de playboy, mas meu pai pegou emprestado com um amigo dele do trabalho, meu pai era técnico de máquina de escrever na Olivetti do Brasil, e um amigo dele solteirão lá tinha o Odyssey, e ele pegou e levou, e deixou um tempão lá em casa, e eu fiquei maravilhado, eu nunca tinha visto, né? O que chama a atenção no Odyssey, na época, na época, as artes dos jogos eram muito bacanas, né, aqueles coloridos, aqueles desenhos, né, você ficava ali fascinado, né, aquele realismo. Danilo, esse cara que tá em cima de você, o Ricardo, ele é um dos maiores entusiastas do Odyssey, e ele faz jogo de Odyssey, ele fez isso aqui, que é o Hero do Atari, ele fez uma versão pro Odyssey. Eu vi, eu vi, eu vi o canal, é parabéns, então é seu, cara. É, o Ricardo, esse cara aqui... Sabe, Danilo, eu queria te perguntar uma coisa, uma vez eu tava num evento, que era o RGB Brasil, e chegou um rapaz, dizendo que ele era da sua equipe, né, e ele foi lá no nosso estande, e ele disse que você tinha um Odyssey no teu camarim. Aí eu falei, aí eu tô, eu falei, qualquer hora, uma hora, eu não sei, é muito improvável poder falar com você, né, mas você veio aqui, aconteceu hoje. Eu queria te perguntar isso, é verdade, você tem um Odyssey mesmo? Tem um Odyssey, mas não é no meu camarim. Esse Odyssey, ele fica na minha sala de produção lá do The Noite, que tem uma sala de reunião lá, que tem uma mesa de ping-pong lá no meio, lá no SBT também, eu vou falar, tudo cai nos pedaços, né, a porra lá tá... Mas aí, lá no meio lá da... de onde nós estamos jogados lá pra trabalhar lá, na sala de reunião, tem uma caixa de Odyssey. Quem me deu esse Odyssey foi o Marcelo Tavares, da BGS. Olha, que legal, cara. O Marcelo Tavares, um dia, eu fui entrevistar ele, uma das vezes que eu entrevistei, que eu conheci o Marcelo Tavares bem no início da BGS, assim. E aí, um dia que eu entrevistei, ele soube que o meu primeiro contato com videogame foi o Odyssey, e me levou um. E esse Odyssey fica lá. É verdade essa história. Olha, caramba, cara. Eu posso te dar um presente também? Te dar a nossa coleção de jogos de Odyssey, que a gente já lançou seis jogos de Odyssey, que são feitos agora. e eu vou te dar também um lançamento, que é um cartucho que conecta o Odyssey na internet e pega todos os nossos jogos que estão no servidor. Posso te dar de presente? Pode, mas guarda, porque eu vou ver se esse ano... Guarda aí você me dá pessoalmente, que eu vejo se eu faço alguma brincadeira, assim, de retro game, que eu sempre faço no programa, e eu levo vocês pra falar desse trabalho e pra gente jogar lá ao vivo aí se me dá. Se eu tiver emprego até lá, se eu não tivesse sido demitido, eu ia ter até lá, que não é improvável. Mas de qualquer forma, mesmo se eu não tiver emprego, eu vou te dar o cartucho pra você jogar, mano. É, aí que eu vou precisar mesmo. Agora, viu, sabe uma coisa que pra mim videogame era, cara? Eu, acima de videogame, né, eu sou fascinado mesmo por arcade. Então, pra mim, o videogame era a chance de eu jogar o fliperama, que a gente chama de fliperama, mas não é, né? O fliperama mesmo é o que tem o flipper, né? É o pinball. Mas pra nós, fliperama é qualquer coisa que tava lá naquele lugar que você comprava a ficha e colocava. No boteco. É, então assim, eu era criança, cara, e eu ficava indo de boteco em boteco pra ver as máquinas que tinha. E o meu grande sonho, assim, era jogar o jogo da máquina em casa. Então, pra mim, o videogame mesmo era a esperança de eu jogar o arcade. Então, eu sou fascinado pelos arcades, assim. Mas, é que, molecada hoje fala arcade como se o Final Fight fosse uma coisa muito retrô. Mas pra mim, não. Pra mim, é elevador action. É de elevador action. Nossa, Deus. Final Fight... Final Fight, pra mim, já era assim. Eu achei... Pô, esse jogo é bacana, cara. Olha só o que fizeram com o Dolby Dragon. Evoluíram. Mas, pra mim, assim... Teve uns marcos pra mim de... A primeira vez que eu vi o Dolby Dragon, eu fiquei doente. É, também. Também. Eu falei, não, peraí. Peraí. Eu vi no arcade, né? Eu era criança, não me vendiam ficha. Então, eu me contentava de ficar na beira do arcade vendo os moleques mais velhos jogar. Ou vendo os pinguços jogar. Então, eu ficava vendo os primeiros... Como que fala? Os caras hoje fazem... Os caras transmitem no YouTube, como que chama? Ah, que faz o streaming do vídeo, do gameplay. É. É, os caras pegam e fazem o long play do game. É, é. Que hoje é moda. Era o que eu fazia quando era criança. Ficava vendo o long play de game ao vivo no fliperama. Porque eu tinha seis anos, sete anos, oito anos. Saia na rua, não me vendiam ficha. Era proibido. Nem podia ser nesse lugar. E chegou a decepcionar alguma vez, Danilo? Pegou um jogo do arcade e foi ver um port aí, sei lá, pro Master System, achando que ia ser a mesma coisa e não era? O próprio Double Dragon? Então, eu fui ter Master System já meio adolescente. Porque quando chegou assim, demorou pra eu poder comprar. que pra mim a situação era mais... Eu sou de Santo André, classe média mais baixa. Então, eu ficava vendo o Rodrigo Fadon na TV que ele tinha a cabine do Master System. Eu fazia propaganda e falava, mano, esse cara aí tem tudo que eu queria ter. Mas aí, depois eu acabei tendo o Master System. Mas sabe o que me quebrou muito o galho mesmo? Foi o MSX. Não, o MSX. O MSX, ele trouxe um pouco dessa... Ele já tinha um gráfico mais sofisticado, né? Ele já trouxe algumas coisinhas mais próximas do arcade pra gente, assim. Foi importante. É, porque o MSX, meu pai comprou no Primeira Mão. Tinha um jornal chamado Primeira Mão, que vende a coisa usada. Aí meu pai via que eu era fascinado por essas coisas, ele pegou o MSX usado. E aí os disquetes pirateavam tudo por aí com os colegas de trabalho na rua. Então, assim, você perguntou se eu me decepcionei ou achei legal. Cara, qualquer arcade que eu via no videogame, eu falava, nossa, é igualzinho da Marte. Nossa, agora eu jogo aqui, foda, olha só. Mas, cara, isso é... A nossa imaginação trabalhava muito mais do que hoje em dia, né? Hoje você pensa a coisa... Igual com inteligência artificial, ficou pior... Eu comentei outro dia no meu canal, que eu fiz um review do De Volta para o Futuro, do Nintendinho de 89. Eu falei, gente, o tanto que a gente era otário dos anos 90 e final dos anos 80, que pra gente era o máximo. E o jogo era porcaria. Claro que não todos, né? Mas algumas vezes a gente era enganado com força. Mas sabe, vocês falando de imaginação, sabe o que eu me satisfazia, cara? Porque a gente... Eu tive os videogames depois de um certo período. O meu pai comprou alguns usados no Primeira Mão. Mas o que me satisfazia, eu ia na Mesbla, no Mapping e na Mesbla. Nossa. Sempre tinha o setorzinho... Sempre tinha aquele... Aquela bancada de vidro que ficava os cartuchos. É. Tinha do Popeye do Odyssey, Senhor das Trevas do Odyssey. Ele sabe tudo. É. É dos óculos. Eu tinha uns cinco anos, velho. Tinha uns seis anos. Eu ia na Mesbla, ficava nesse setor, assim, só olhando os cartuchos e imaginando. Nossa, esse jogo deve ser assim. E pá, e tal. E depois, mais tarde, né? Aí veio a revista de videogame aí, que mostrava os screenshots dos jogos. Aí eu ficava... Nossa, esse é demais. E vários jogos eu ficava me satisfazendo, vendo, imaginando mais do que jogando, cara. É. Isso era uma história interessante que eu vou contar aqui. Eu também, Danilo, eu sou maluco por Double Dragon. Já fiz vídeo no canal, falando da minha paixão. Eu vi, eu vi, eu sei. E o meu sonho era ter alguma coisa próxima disso nos videogames. Aí uma vez eu fui numa loja de videogame perto do Palmeiras. Eu morava perto do Palmeiras, em São Paulo. E tinha esse jogo aqui, ó, do Atari, do Chuck Norris. É. Aí a hora que eu vi, eu falei, cara, Chuck Norris, cara, vai ser... E aí quando você bota isso aqui pra rodar na TV, o Chuck Norris é um beatzinho, assim, que você fala, mas não é possível. Mas pra mim, cara, eu tava vendo o Chuck Norris ali, era... É. Quando que eu cheguei em casa, eu liguei e falei, me realizei. Agora eu tenho um beat'n'up. Um jogo de briga de rua decente. E é terrível. Não, e o... Eu era criança, eu adorava esquadrão classe A. Puta, eu tinha uns bonequinhos da Glaslit. Tinha um bonezinho azul. Eu amava esquadrão classe A. Aí eu peguei o esquadrão classe A do Atari. Puta merda, que coisa horrível, velho. Mas aparecia o BA na tela de entrada, eu acho, né? Tinha a cara de alguém lá. É. E aí, é isso, mano. Você tá com o jogo, você fala, eu vou ter que achar o esquadrão classe A aqui. Eu tô vendo o esquadrão classe A, eu não quero nem saber. E aí você se divertia, velho. Era isso. A gente escolhia que ia ver e era isso. Mas... O Didi na Minha Encantada também, né? Oi? O Didi na Minha Encantada também, né? O Didi na Minha Encantada era o Didi. O Danilo comentou uma coisa legal. É que na época os gráficos eram muito rudimentares. Então a capa do jogo manual, tudo contribuía pra gente complementar o jogo. Não só com as informações que não tinha na memória o suficiente. Mas pra gente... Pô, esse boneco, igual o Luiz falou assim. Pô, o Chuck Norris. Se ninguém te falasse que era o jogo de Chuck Norris, você nunca ia ver o Chuck Norris no jogo. Então a capa, ela servia pra gente complementar com a nossa imaginação mesmo. É. Cara, sabe um dia que aconteceu uma coisa legal comigo? Eu era criança. Eu devia ter uns oito anos, eu acho. Oito ou nove anos. Eu tava andando lá em Santo André, lá. Sei lá, tinha ido na padaria ou na casa de algum amigo. E aí eu voltei, cara. Eu olhei pro chão no meio do asfalto. Eu vi um pedaço de chip. Um pedaço de chip. Eu peguei, velho. Eu peguei. Era só o chip verde, sabe? O chipzinho verde. É. Eu peguei e tinha embaixo aqueles contatinhos do cartucho. Super Nintendo? Não. Não, eu tinha uns oito anos. Era Atari. Atari, é. Só um chip assim, ó. Aí eu falei, mano, vou enfiar isso no meu Atari pra ver o que acontece. Pô. Eu enfiei, cara. Era o... Eu achei um jogo na rua. Era aquele Berserk. Berserk, é. Era esse jogo, cara. Caramba. Que louco. Eu tenho um, ó. Eu vou ver se tá fácil. Perfeito. Funcionando. Olha isso aqui, ó. Que louco. Um jogo do Atari, dessa Digivision. E, ó. Deixa eu ver pra ficar. Aquele jogo pornozão do Atari, o X-Men. Não sei quem já viu. Só que quando abre, também, ó. Ó o que que veio. Só isso aqui, ó. É, foi isso aí. Eu achei um desse na rua. Eu achei um desse. Então, alguém me vendeu esse jogo só com esse chipzinho aqui pra jogar o X-Men do Atari. Ah, pra esconder. Ô, Danilo. Opa. Olha só. É o Senhor das Trevas, né? É isso? É que tá pequeno. Então, o Didi, né? É o Didi, não? É o Come e Come. É o Come e Come. É o Come e Come. E esse é o Senhor das Trevas, ó. Senhor das Trevas. Sabe que eu fiz um... Só pra vocês saberem, quem tiver curiosidade, eu fiz um... Eu tive um filme, né? Chamado... Eu escrevi um filme Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Aí isso aí virou uma série de dez episódios. Em um dos episódios que eu escrevi, se passa dentro de um fliperama. E aí... E é os caras contra o Senhor das Trevas. E eu dei esse nome por causa desse jogo aí. Cara, você sabia disso, hein, cara? É uma série de terror. Não vi. Eu vou sim, cara. É uma série de terror minha, de terror trash. É eu, Murilo Leolins. Um dos episódios passa no fliperama e... E não é esse Senhor das Trevas. Mas o nome lá é Exterminadores do Além contra o Senhor das Trevas. É por causa desse fliperama aí. Olha, que sensacional. Que se passa lá. Olha, essa descoberta de que o Danilo é fã do Odissei. Pô, cara, isso... Odissei, MSX... Mas o que eu sou fascinado... E entende. É o arcade. Arcade. É, o arcade forjou a vida de muita gente. E o arcade era muito louco, né? Porque era um monte de criança que era um lugar que a galera ficava fumando, bebendo. É, isso. Tinha adulto, tinha véio, tinha tudo ali. E deu certo, cara. A gente tá aqui, ó. Ô, Danilo, você lembra da época do MSX? O MSX que ia lá gravar o joguinho, aí ficava um monte de moleque esperando pra gravar o jogo. Ficava lá, até dormia um assim, ó, em cima do outro. Que era uma demora. Era 10, 15 moleques pra gravar o jogo e o cara lá gravando os joguinhos de MSX. O MSX, na minha vida, ele foi, assim, algo que marcou muito, cara. A MSX teve uma... Tem boas lembranças do MSX. E tem o MSX até hoje, tá? É, não, o MSX você tinha uma fita cassete que ficava carregando meia hora. Fita cassete, cara. Meu Deus. Ficava meia hora carregando, você tinha que esperar meia hora pra jogar. E se carregasse o jogo, dava pau, azar o teu. Se carregasse o jogo, você não gostava, azar o teu. Meu, carregar um jogo na fita cassete, cara. E quando dava erro, bem no finalzinho, pum, erro. Tinha que começar tudo de novo, cara. Eu lembro do cheiro da caixa do MSX, do teclado, do barulhinho, carregando a fita. É um data-cuder. Data-cuder da Gradiente. Eu, com o MSX, eu era fascinado pelo Rambo, cara. Do MSX. Obrigado. Se aparecia a telinha rosa... É, puta, eu achava... Eu via aquela telinha rosa e falava... Nossa, é igual do filme! É, não tem como ser mais perfeito. Não tem como ser mais perfeito. Não tem. Hoje eu entendi porque o Danilo gosta do meu canal. Ele conhece, ele sabe. Ele dá alguns exemplos aqui que falam... Caramba! Eu mesmo nunca imaginava. Nunca imaginava esse conhecimento todo que ele tem, cara. Quem vê ele na TV assim e tal, não sabe pessoalmente como que ele é, o que que ele vivenciou, né, cara? Mas o cara tem uma experiência fora da curva. Nossa, nossa geração, né? Ah, boa. Marcou, foi muito legal. A imaginação, né, cara? A gente jogava na imaginação das coisas. Na imaginação. Danilo, e qual que é o seu console, o seu videogame favorito? Já falou dos arcades, mas se tiver que escolher um videogame doméstico, assim, de... Ah, é difícil, viu, cara? É difícil. Eu tenho boas lembranças e boas memórias com todos eles, cara. Todos eles... Eu, às vezes, eu tenho um... Eu peguei aquele... Um Umbernic pra mim e eu mesmo fiquei configurando todos os arcades, todos os jogos aqui. Eu fiquei fazendo a imagem do jogo. Eu fiquei pegando a imagem do videogame, da fita, pra ter... Nossa, dá um trampo isso. Dá um trampo. E eu mesmo fiz aqui os meus templates aqui, do jeito que eu gosto e tal, né? E cada arcade, cada console que eu passava, é um monte de memória diferente da fase da vida, né? É, marca demais, né? Marca demais, cara. A sensação que você tinha quando você via o jogo na revista de videogame, imaginava que um dia... Nossa, olha os caras, tem Neo Geo no Japão, deve ser muito... Nossa! Foda, nossa! Eram os bagostos tão impossíveis, né? E, ao mesmo tempo, a gente foi vivendo o impossível, né? Porque a gente tinha o Atari, parecia impossível jogar um arcade dentro de casa. Mas aí veio o Nintendinho com as tartarugas ninjas. Você fala, caralho! É igualzinho da máquina, daqui a pouco tem o Mega Drive, daqui a pouco tem outro. Então a gente foi vivendo o sonho que parecia impossível, cara. A gente viu isso acontecer. Foi isso, é. Fugiu da pergunta e não respondeu, hein? Não respondeu. Eu tenho vontade de responder essa pergunta. Ô, Danilo, ó quem chegou aqui, ó, Gilão, falando do homem. Ó, Gilão, velho. E aí, pessoal, boa noite, tão me ouvindo bem aí? Tão me ouvindo bem, boa noite. Como é que vocês estão? Ô, Gilão, o Diguinho, velho, fica falando pra nós ia ir pra ir a Cicaba. Eu que falei também. Mas o Diguinho é um desgraçado, cara, porque ele fica falando pra ia ir só se você fizer lasanha pra nós comer, velho. Ele só fala que eu prometi esse churrasco, eu não falei nada, mas pode vir que vai ter. Ah, então se tiver, beleza, então beleza. Ô, Diguinho, meu, ele faz três horas de live xingando, mano, como é que pode aquilo? Eu ia ter finalizado, né, mano? Ele é um vagabundo. É cabuloso demais. E aí, gente, como é que vocês estão? Nando, Ricardo, Rambo, Luiz, parabéns, mano. Valeu, Gilão. Valeu, Gilão. Obrigado mesmo por ter entrado aí. Eu sei que no Brasil tá tarde pra caramba já. Nada, meu, eu durmo tarde pra caramba. É que eu cheguei da loja hoje no bagaço, cara. Eu caí no sofá, era umas oito horas, acordei, era dez pra onze, vi sua mensagem. Mas, pô, eu durmo três da manhã também, duas, três da manhã. E eu vi vocês conversando, eu falei, muito legal, esses papos aí de melhor impossível e tal, pô, muito legal. Eu fiz até um vídeo no meu canal sobre isso, né, os games que mais nos impactaram, né, que são as mudanças de geração. E sempre essa conversa, vocês falaram aí, né, tudo velho, tudo igual, né? Não dá pra melhorar, agora tá igual o Flipper. Na verdade, não tava, mas a gente mexia muito com imaginação, né? Isso que me falaram de cabinha. Tem até, tava conversando com o Fábio um dia, tem um livro, o Nando já viu também, todo mundo que já deve ter visto, tem um livro da Atari só das artes das capas. Então, você via aquela arte medieval, aquele dragão e tal, chegava lá, era, meu, dois quadradinhos, tem que imaginar que era um dragão. E pra nós, era um dragão, né, cara? Essa que é a parte legal da criatividade, né? Mas muito legal, mano, muito legal. Esse livro aqui, ó, esse livro é maravilhoso. Ele fala exatamente isso que a gente tava falando. Quantas artes faziam a gente, cara, entrar no jogo, né? Abrir aquele mundo, muito louco isso. Muito legal. E você falou segunda-feira, né? Sobre a expectativa dos 100 mil aí, cara, que legal, né? Que o teu filho tava contando os inscritos com você aí. Que legal isso. Isso foi legal, isso, o carinho da família, né? Eu cheguei nos 100 mil na sexta-feira. E de manhã faltavam, sei lá, 30, a hora que eu acordei. E meu filho tá nessa. Cara, ele fui pegar ele no ônibus da escola. A hora que ele desceu do ônibus, ele virou pra mim e falou assim, papai, chegou nos 100 mil? Eu falei, chegou! Ele me abraçou, tá? A gente, mó emocionado. Então, foi legal ver a família apoiando também. A minha esposa. Ô Luiz. Feliz, enfim. Agora que o seu filho tá mais velho, como é que tá a relação dele com o seu canal e com a sua coleção? Ele assiste? Ele acompanha? Ele tem jogado mais? Como é que tá isso aí? Porque quando você abriu o canal, ele era muito novinho ainda. É, ele tinha... O cara não tem quatro anos, ele tá com sete, ele tinha três, né? Quando eu abri. Mas ele sempre gostou. Eu sempre deixei ele ficar aqui dentro. Ele sempre deixou ele ficar mexendo nas coisas pra ele pegar o gosto, né? Mas agora tá legal. Ele quer ter um canal, óbvio, né? Uma criança da idade dele. Olha que legal. É muito influenciado por isso. Mas ele adora ver meus vídeos, quando a gente tá tomando café de manhã, ele pede Ah, põe um vídeo, eu quero ver você falando. Aí ele fica assistindo, ele vai comentando. Que legal. E ele joga bastante. Só que a tendência dele é jogar as coisas que são um pouco mais modernas. Então o Wii U, que foi um que eu comprei mais recentemente, ele, puta, adorou. Ele quer sempre jogar o Wii U aqui com o Wii U. Então, mas é isso, cara. Pra mim, uma das coisas mais prazerosas é ver ele cada vez se envolvendo mais assim. Eu falo pra ele, falo, ó, isso aqui tudo vai ser seu um dia. Então, muito bem. Essa é uma certeza, hein? Já colocou ele em vídeo, não colocou, Luiz? Já colocou ele em vídeo, né? Ele apareceu rápido em um vídeo, mas depois eu fiz um acordo aqui com a minha esposa que não vai aparecer mais. A gente acha ele muito novo ainda pra aparecer. Teve um vídeo que ele teve uma aparição rapidinha ali, mas a gente decidiu segurar um pouco. É que vai ser natural futuramente, né? Futuramente vai ser natural. Quando ele for um pouquinho maior, aí que ele já puder decidir ou não. Mas, ó, eu tô muito feliz de juntar vocês aqui, cara. Você não tem ideia do quanto que é um presente pra mim poder fazer essa comemoração, mas eu bater um papo com uma galera que eu admiro tanto aqui, assim, sabe? Parabéns aí, velho. Prazer pra nós, cara. Valeu, obrigado. Minha esposa colocou aqui, Danilo, pode vir que tem lasanha. Então, se ela falou, tem. Eu não faço. Eu não sei o que tem, é nada. Ah, não, beleza. Então, nós já ia mesmo, mas se vai ter lasanha, então nós vamos tentar. Vai mais rápido ainda, velho. Ô, Luiz, eu cheguei agora, eu não peguei a conversa inteira, e quando você começou o canal, cara, qual que era a sua expectativa com isso, de inscritos, de levar isso mais a sério? Vocês já perguntaram ou não? Não, não perguntaram, mas é legal você falar, porque o que eu falei aqui, eu já te falei isso mil vezes, Gilão, então pra você já não é novidade, mas você foi o cara que me inspirou a fazer o canal. A primeira vez que eu vi o teu canal, eu falei, esse é o conteúdo que eu gosto de consumir, se um dia eu tiver um canal, essa é a pegada que eu quero fazer, uma coisa mais informativa, mas que fala um pouco da história, que você bota a tua paixão, e você fala de um jeito, você fala bem pra caramba. Então você foi a minha grande inspiração, assim, já te falei isso mil vezes, foi o teu canal. Mas eu não tinha, é um hobby o canal pra mim, eu já falei isso muito também, isso aqui eu faço como uma terapia, não é meu trabalho. Então eu não tinha um objetivo, eu não tinha ideia que um dia ia chegar nos cem mil, cara. Isso pra mim era maluquice, falei, nunca... Mas aí a coisa foi crescendo, 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 e chegou, né? Então agora é hora de curtir, de celebrar, mas essa coisa da galera no chat participando, a galera escrevendo, a gente tá o quê? Tá duas horas e quarenta tá rolando essa live, e a galera tá em peso aqui, né? A galera ama falar de videogame, então isso pra mim é um preço, cara. Tem preço. Que legal, show. Você falou que você tá em Ribeirão Preto. Eu tô em Ribeirão Preto, acabei de fazer show aqui, foi bem legal o show. Se tiver alguém de Ribeirão Preto que tava no show aí, obrigado por ter ido aí. E quem quiser, viu? Eu já entrevistei várias pessoas bacanas do mundo do game aí, desde o Ed Boon lá do Mortal Kombat, entrevistei ele duas vezes. Quem quiser dar uma pesquisada, eu entrevistei o criador do Pitfall, a voz do Mario, né? Que era a voz do Mario até esse ano aí. Entrevistei o criador do Mortal Kombat duas vezes, a gente fez umas coisas legais, primeira vez que ele foi, a segunda também. Dá uma pesquisada aí que a gente, sempre que dá, eu levo. O Hideo Kojima, já entrevistei. Caramba! Pô, do criador do Pitfall eu não sabia, esse eu quero ver, cara, porque é bem interessante. Qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele. É, eu também. Eu já não lembro de nada, mano. Eu tô aqui na cabeça aqui, mas não lembro. É, tá igual eu. Mas o doidão da Activision lá, que só anda de camisa havaiana e fez o Pitfall, foi bem legal a entrevista com ele, eu entrevistei ele lá no The Noite. O Marshall, né? É o Marshall. Não, acho que não é esse o nome dele, não. Deixa eu ver aqui. Ah, não. O Marshall ADT. Esquece. É, o Marshall ADT, isso. E também a gente não pode esquecer do Kogu também, que é da nossa comunidade aqui, que foi uma baita entrevista também. É, o David Crane. David Crane. David Crane, é. Isso aí. Esse cara. E... Eu entrevistei ele, entrevistei o do Tetris. Você conseguiu o do Tetris? Consegui, foi ano... Foi no... Do Tetris. O criador do Tetris, no fim do ano passado eu entrevistei. Ele veio na BGS, né? Veio na BGS, eu entrevistei. Foi em... Eu peguei o Paulo Crane. Fim de outubro, né? É. Esse cara ficou grande, né? Que ele virou mega empresário, umas empresas de altíssima tecnologia. Ele mora no Havaí, se eu não me engano. É. Na Rússia que não podia, né, Luiz? Morar lá você ia estar fudido, né? Ah, não. Vocês estão falando do... Mas era um cara bacana. Do desenvolvedor, vocês estão falando. O criador do Tetris... O criador do Tetris dá uma pesquisada lá. Eu entrevistei ele, mas quando eu perguntava umas coisas da KGB, ele desconversava. Não falava nada. Não, isso aqui é outra coisa. E pá, 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 pá. O cara tem filhos, né, meu? Imagina o filho dele na mão do KGB. É, pode crer, né? Ainda mais hoje em dia. Eu me confundi quando eu falei do cara do Havaí, não é? O criador do Tetris é o cara que desenvolveu. Estava falando do documentário Tetris, o cara que era o empresário que foi lá fazer a... Não, pode crer. Esse cara virou um cara mega empresário, mora no Havaí, tem uma empresa de foguete. Ele era meio latino, não? É, é. É, né? Ele era o executivo meio latino, né? É isso. Mas o... Acabou com a japonesa. Isso, mas eu entrevistei o Russo que criou o Tetris. Porque esse cara foi tirar lá da Rússia. Sim, é. O Russo, esse é o mais interessante, que é o cara que criou realmente. Esse outro cara que eu falei, ele tá meio inacessível, assim. Eu tentei entrevistar ali pro canal, não consegui chegar nele. Eu entrevistei o... O cara que fez a trilha sonora do Sonic. Olha que legal. Tem um pessoal bacana aí. Quem gosta de videogame pode pesquisar lá. Pô, vou atrás desse conteúdo. Eu não sabia. Tem muita galera do meio aí, os caras do Pimbo foi lá, né? O Kulik. Ah, é? Você viu? Começou a queimar a máquina do cara. Eu peguei e coloquei um explosivo dentro da máquina que não era dele. Era fake. E ele achou que eu explodia a máquina dele. Ah, não, não. Era a máquina dele, mas nós pusemos... A do Sena. É, mas pusemos embaixo o explosivo. Deu três anos pra registrar essa máquina. Eu não conseguia. Você não fez a máquina. Sai a fumaça. Eu fiquei rindo e nervoso agora que você fez isso. Eu fiz explodir a máquina e fiquei olhando pra ele, assim. Ô, Danilo, eu não sei se você conhece esse outro cara que tá aqui em cima, que tá com essa... com essa gorro que chama. Eu até esqueci o nome disso aí. O Nando. Esse cara é o mago dos videogames. Já fiz vídeo nessa game room que ele tá. Todos esses videogames estão atrás dele. Ele que criou, tá? Ele pega e cria... Que legal, cara. Como eu tô no celular, tô vendo tudo muito pequeno, mas depois... Eu vou ver a hora que você... Provavelmente vai postar isso em alguma rede, eu vou ver maior, né? Sim. Depois passa o meu Instagram pra ele. Eu aumentei aqui. Eu aumentei aqui. Eu sei quem é, caralho. Eu já vi isso. Eu já vi as coisas suas. É o mago dos videogames. Eu já vi. Faz os consoles, faz a customização bem fodida aí. Bem legal. Tô ligado quem é. Tô aumentando aqui. Legal. Ó, tem um amigo meu que põe na sua casa consertar a pimba. Eu acho que é o Osmair, né? É, o Osmair, que é lá de Santo André. É, então. Ele foi lá consertar uma pimba. Ele falou, ó, tô indo lá no Gentil consertar uma pimba dele lá. Aí ele mandou uma foto lá, então. É, na porta, uma vez com ele, hein? Pô, nós temos que fazer... Vou com ele lá. Sabe o que nós íamos fazer aqui, cara? Quando o Luizinho pro Brasil aí, junta nós aqui. Tem o Cobis. Conhece o Cobis? Eu estive lá em outubro também. Do Old School, né? Do Pimba. Daquele Pimba, né? Meu amigo, quando tiver todo mundo por aqui, eu falo com ele. Nós fecha o Pimba só pra nós. Pô, o Luiz vem de julho agora, na Retrocon, né? Dia 21 de julho. 21 de julho eu chego no Brasil. Opa! Vê se o Cobu vem também, e outro pessoal que é bacana aí. Eu vou falar com o Cobis lá, do Pimba lá, e fecha só pra nós uma noite. Vai ser legal. O Cobo é super acessível, né, cara? Legal pra caramba. Gente boa ele, cara. Gente boa. Dá pra levar uns Odissei lá, o Ricardo levar uns Odissei, pra gente fazer um campeonato de... Três Odissei juntos na mesma tela, é uma façanha. Se depois aqui, se tivesse como virar a câmera aqui, depois eu vou mostrar pro Danilo aqui, os games aqui pro pessoal e tal. Dá um giro aqui rapidinho, só pra ele ver, caso queira. Eu boto você no layout solo aqui, ó. Ó. E na câmera aqui, como que eu... Ah, aqui eu fecho a câmera, mas eu tô... Teria que virar a câmera aqui, eu não sei como que faz aqui no celular. Dá pra ver. Dá pra ver. Ah, tá. O pedestal aqui, né? É. Aí, ó. Tipo aqui, deixa eu pegar aqui. Não. Ó o 3D. Eu já vi isso aí várias vezes, não enjoo de ver. Eu também não. Toda vez que eu vou, eu piro aí. 3D. Isso daqui, Danilo, é um... É um... Um Famicom com a temática do... Lembra do desenho? E o... Claro, Speed Racer, o match. É, Speed Racer. Eu fiz no formato do Speed Racer, esse videogame aqui, ó. Isso aqui é um 3DO. Isso daqui é um... Ah, deixa eu ver aqui. Isso daqui é um 32X com um Sega CD embutido e tal. Nossa. Era um videocassete, um DVD player, que é isso aí. Isso daqui é uma Neo Geo com um sistema de som valvulado, cara. E tem um monte de... Não, não, não. Uma customização, né? Isso daqui, na realidade, é o... É o... Como que você gosta de arcade? Isso daqui é o Sega Saturn. A placa arcade do Sega Saturn. E eu fiz um sistema chamado Consoles Edge pra poder ligar na TV normal. E aí vai seguir aqui, ó. Na parte de arcade aqui, ó. Tudo customização com as placas e tal. Pô, muito legal. E aqui é a... É os videogames que, inclusive, o... O Luiz tem os videogames X-High, que são a... Tudo feito em case de acrílico transparente, ó. Tem Neo Geo, ó. O Neo Geo AS. Mega Drive. Isso é um absurdo, Nando. É trabalho... De primeira... Essa customização. E esse daqui foi o último que o Luiz veio fazer a matéria, que é o... O Amiga. Amiga. O Amiga. Olha lá. A customização e tal. Os VU liga lá. Nossa, que lindo, cara. Que demais. Fomentar. Nossa, que legal, velho. Não, isso aí é absurdo. E ao vivo, cara, essas luzes é uma balada isso aí, né? Dá uma... Fica muito legal. O Amiga aí. O Amiga era uma coisa mais distante pra gente aqui no Brasil, né? Era uma coisa... É, exatamente. Aí aqui, ó. Isso aí, tal. É, exatamente. O Amiga nosso era o MSX e o Alilã, né? Mostra pra ele aqui o Saturn aqui, ó. Estou bizarro. Olha o lindo. Eu gosto das luzes que ele coloca, mas quando eu apago a minha sala, a luz da sala aqui, deixa essa luz, vai ficar muito lindo. É isso aí, cara. E aos Xbox também customizados, esse aqui foi todo feito no cromo, ó. Nossa. Todo feito no cromo. Lindo, hein? E esse daqui, deixa eu passar um pouquinho, é um Ferrari. Mas o que é isso? O Ferrari é o quê? É um um Xbox que eu fiz ele de São Ferrari, ó. Ah, legal. É um Xbox clássico. É uma temática Ferrari, ó. Bem legal. Lá no meu Instagram tem bastante lá. Tem todas as fotos na íntegra, né? Nando Games lá, no Brasil. Uma hora que você vê lá, pode vê lá. Ó, Danilo, tem um pessoal perguntando se você vai na Retrocom, meu. Tem muita gente que fizer a Retrocom. Eu não vou perguntar até conflito no interesse, né, mano? Não vou nem perguntar, ó. Quanto que é? Onde é a Retrocom? Quando é? 3 e 4 de agosto. Lá na Promagno. Gosto? Vou, vou. Eu vou embora. Eu vou gravar isso aí, hein. Pode gravar. É o Dilão que tá fazendo a Retrocom? Eu, o Tiozão e o Kleber. O Luiz é convidado nosso convidado no passado. O Ricardão colocou o estande da Odisseia e lá o pessoal pirou. O Lampo, o Lampo. O Lampo, o Lampo. Onde vai ser? Onde vai ser? Na Promagno. Na Casa Verde, né? Como que é o bairro lá, cara? São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, São Paulo, é. Ah, legal. Vamos lá. Aí, vamos ver se nós faz alguma coisa no programa lá pra divulgar a Retrocom lá. Ótimo, legal. Beleza? Tá rendendo aí. Danilo, muito obrigado, cara. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Parabéns aí pelo... pelo 100 mil aí. Parabéns pra todo mundo aí. Valeu. Obrigado, né? Obrigado. Vamos prestigiar a nossa comunidade aí, cara. Valeu demais. Nós, velho. Valeu. Grande abraço, cara. Valeu.